Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I don't know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in the end, let it push you to see, more clear. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? Tj na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem, beleza? Rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, deixa aquele like pesado, beleza? Clique no joinha aí, mano, pra dar aquela fortalecida. E, mano, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, pode crer? Vamos chegar aos 2 milhões, porque se a gente chegar aos 2 milhões até o mês 5, mano, a gente vai fazer o filme do Vida de Jovem, mano. E vai dar muito trabalho, então eu conto com todos vocês aí pra fortalecer isso aí, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá e se inscreva também. Tamo junto, velho, é nóis e se embora. Caraca, meu irmão, na moral, eu tô muito animado, pô, com essa huracã de uma galhada, saiu pra uma huracã, velho, e ela toda modificada, pô. Olha esse cano de descarga aí, ó. Olha isso aqui, velho, na moral, o carro tá... Descarga. Eita, mano, o que a Britney tá fazendo? Oba! Oi, tudo bom? Tudo bom? Caraca, o que tá arrumando aqui? Tá a pé? Ah, eu tava de... tava na minha caminhada matinal, entendeu? Aí eu resolvi, ah, eu vou passar aqui na casa dos meninos, aqui na casa do TJ, na mansão dele. Você tá muito ocupado? Eu não, eu não, eu tava indo pra escola, entendeu? Mas... Mas fala aí, fala aí, fala aí, pode falar. Não, eu vim aqui pra saber de você, entendeu? O que aconteceu que você sumiu, entendeu? O que houve? Não, não, ô, Britney, aquele dia lá que você me ajudou, entendeu? Foi mó legal e tal, a gente virou amigo, isso e aquilo, mas... Entendeu? Tem umas coisas que eu tô meio que estranhando, velho, tô meio que estranhando. Você lembra daquele cara que te deu carona, um tal de Clark, uma vez? Ai, Clark, aí eu não sei... Ah, sim, o Clark, o que que tem ele? Você é amiga dele, você tem um contato com ele, alguma coisa assim? Não, não, a gente se fala assim de coisas de vez em quando, entendeu? A gente só se encontra assim de vez em quando, coisa boba, nem me considera assim como uma amiga, mas um colega mesmo, entendeu? Alguém conhecido. Entendi perfeitamente, entendi perfeitamente. O negócio é o seguinte, Britney, porque você veio aqui e tipo, a Duda nunca vem aqui, depois que a gente terminou ela nunca vem, entendeu? Aí você veio aqui, me ajudou a lavar o carro e tal, ficou com aquela roupa lá, entendeu? Chamativa. E do nada ela apareceu, pô. E tipo assim, eu achei estranho, eu achei muito estranho ela aparecer aqui logo, justo quando você tava aqui, entendeu? Gente, olha, você será contigo. É uma coincidência muito grande, mas deixa de lado, entendeu? Não tem nada a ver. Aí, Britney, na moral, eu sei que você falou tal, que você quer ser amiga e que você não vai vacilar, isso, aquilo. Mas, na boa mesmo, velho, eu tô levando isso aí na moral. Se você vacilar, mano, se eu descobrir que você tá, tipo, armando aí pra mim, velho, eu vou ficar muito bolado, velho. Gente, você acha mesmo que eu vou fazer qualquer tipo de besteira, eu não vou em nada, pelo amor de Deus. Os caras chorando, vindo aqui, me vindo chorando. Não, não, beleza então, beleza então. Não precisa se preocupar com isso não, tá bom? Isso é bobagem sua, entendeu? Você sabe como é que pode confiar em mim. Que isso, gente? Que isso, que isso, que isso que tá acontecendo aqui? Ô, Britney, você tá indo pra onde? Ah, então, eu tava só caminhando, entendeu? Fazendo minha caminhada que eu faço todo dia aqui de manhã, entendeu? E aí eu pensei, ó, tá passando aqui. Então, eu tô indo pra faculdade agora, entendeu? Tô indo pra faculdade agora. Se você quiser, eu te dou uma carona. Nossa, acho que eu vou aceitar essa carona então, viu? Deixa eu só ver o que tá pegando aqui, ó. Caraca, velho, não pode ver essas coisas, velho. Gente, eu acho que deu... É, deu pra ele. Eita, aqui, aqui, é o cavalo aqui, velho. Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui, senhor? O que aconteceu aqui, senhor? Não, 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 é? O que aconteceu? Mataram... Foi atropelado? Foi, nós tava fazendo a caminhada do dia. Caminhada, caminhada do dia. Meu Deus do céu, cara, tá dizendo o cavalo. Aí passou o carro veloz, assim, ó, um, matou o cavalo. Mas tinha dois, tinha dois aqui, tinha um montado no cavalo, cadê o cara? É, o meu irmão foi atrás dele aí, ó. Seu irmão saiu correndo de cavalo atrás dele? Peraí, seu irmão, ele foi atrás de um carro de cavalo? Não tem como, né? É, porque é um cavalo, né? Então é rápido também. Vocês não batem muito bem na cabeça, não, né? Caraca, mano, não gosta de ver essas coisas, mano. Atropelaram o bichinho aí, ó. Mas o senhor tá bem? O senhor tá bem? Eu tô bem, eu quero meu bichinho de volta. Aí, rapaz, agora já era. Ah, meu Deus do céu, o Fred era tão bom. Fred? Fred? Eu conheço um tal de Fred, mas só que não é esse Fred aqui, não. Mas aqui, deixa eu te falar. É, eu não tenho carro com caçamba, não, amigo. Então nem dá pra te ajudar, entendeu? Oh, meu Deus do céu. Ah, que merda. Vamos ligar, vamos ligar pro corpo de bombeiro, TJ, alguma coisa. Ele deve ter celular, todo mundo tem celular, ô, Obregis. Tem celular aí, não tem, pastor? Não, não tem celular não. Meu celular ficou com o meu irmão. Ih, TJ. Eu vou ligar aqui, então. Eu vou puxar o telefone aqui, vou ligar então pro corpo de bombeiro, alguma coisa assim. Ligue, pode ligar, pode ligar pro corpo de bombeiro, pode ligar pro corpo de bombeiro aí. Ô, meu Deus do céu. Ela vai ligar pro corpo de bombeiro aqui, beleza? Vai ter que tirar o animal daí, ó. Morreu, senhor. Não tem jeito mais, morreu, foi pra vala. Eu sei, mano. Entendeu? Bateu as botas, morreu, secafedeu, assim, entendeu? Eu vou até aproveitar, eu vou até fazer um stories aqui também. Não, vai fazer um stories do bicho morto, né? História do Tê, menina. Vai fazer um stories do bicho morto, ô, Brix? Não faz isso não, pô. Tá bom, desculpa, eu vou guardar aqui, pronto. Ih, essa bichinha é doida, essa bichinha é doida. Ó, já tá vindo, viu? O corpo de bombeiro, eles disseram que iam demorar isso. Muito obrigado, muito obrigado. Uns 10 a 15 minutinhos, tá bom? Cara, coitado bichinho. Valeu, então, parceiro. Vou rolar dentro lá. Valeu, aí, muito obrigado aí. Falou, falou, barrigudão. Caraca, o cara é mó barrigudão, velho. Mataram o cavalo do cara, velho. Ai, então, isso aqui, não é por isso que você tava escutando aqueles barulhos, mantém? Que você disse que tinha alguém gritando, chorando? Não, alguém tava chorando, acho que tinha sido atropelado, coitado. Nossa, meu Deus do céu, mas você tá de carro novo? É, pô, o meu carro lá, aconteceu um problema lá, entendeu? Aí eu arrumei esse aqui, ó. Mas tá da hora, tá da hora. Posso entrar? Posso entrar? Claro que pode, pode ficar à vontade aí. Peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, com licença. Meu Deus do céu. O que é isso? Olha só. A Lamborghini chama atenção, chamarão? Nossa, TJ. Gente, a gente poderia dar uma volta nesse carro aqui, né? Você vai dar uma volta agora, eu vou te dar uma carona, então você vai dar uma volta agora. Eita, o que que é isso? Eu vou tirar uma foto então, pode ser? Oba! Olha os caras ali, olha os caras ali, peraí rapidinho. Olha só, gente, eu tô aqui com o TJ, olha só aqui, ó. Com o carro novo dele. Não faz isso não, 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 não faz stories não. Eita, chegou o bombeiro ali pra tirar o cavalo ali, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Caraca. E aí, meu irmão, firmeza? E aí, Edu? Tá acontecendo aí, velho? Que barulheiro aí, mano? Mataram o cavalo ali agora, ali, mano. Passaram ali, atropelaram o cavalo, mataram o cavalo, mano. O cavalo ali na frente, chegou o bombeiro pra tirar o cavalo ali, ó. Tudo bom, meninos? Tudo cheirinho, tudo cheirinho. Blindão, tá ligado? Certo? Blindão, olha as ideias do cara. Olha as ideias do cara. Aí, ó, eu tô indo lá pra faculdade, vocês estão de mochilinha já. Cadê a sua mochila? Eu vou descer. Oi? Cadê a sua mochila, Duque? Eu dentro do carro, já. Dentro do carro? Do Adriano. Nossa, eu tô com a remunha. Deixando a sua área. Entendi. Aí, ó, vamos meter o pé, vamos meter o pé que tá na hora da aula já, mano. A gente tem que ir lá. Ô, 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 TJ. Oi? Essa é... Essa mina é a Britney? Sou eu mesmo, por quê? Eita! Tá aqui, já, ó. Caralho, faz o teu filho. A Britney tá mudada, né? Tá mudada, né? Tá mudada. Mas tá de boa, tá de boa. Vambora. As pessoas mudam, viu, Duque? As pessoas mudam. O Duque, o Duque, o Duque também mudou, ó. Tá vendo que ele tá de dread agora? Tá de barbiche, entendeu? Naquela época que eu fui fazer uma serenata pra você, lembra dessa época? Fui fazer uma serenata, peguei o violão. Eita, que isso, meu Deus do céu? É o Tratão do Corpo de Bombeiros. É o Tratão do Corpo de Bombeiros. Que isso, gente? Que isso, meu Deus do céu? Pesado, pesado. Você acha o quê? Olha só. Tá doido? Ele não vai fazer isso, não. Eita, que isso, Levo? Chegou até a... Eita! Meu Deus do céu, gente. Tá ficando cheiro podre. Rapaz, tudo por causa de um cavalo. Ô, meu jogo. Ei, vocês aí. Eu tô saindo aí, ó. Ô, pai. Tá aí, rapaz. Senta aí, meu. Tô saindo aí, velho. Eita, caramba, cuidado. Eita, jogou o cavalo pra baixo. Jogou o cavalo pra baixo. Meu Deus. Opa, fala isso, senhor. Será que vocês tenham como dar um impulso aqui que eu vou ter que pegar ele por baixo? Preciso que segure ele por cima pra me colocar aí na caça pra levantar ele? Deixa eu parar aqui, meu Deus do céu. Deixa eu parar aqui. Outro leaf guard, tira o carro aqui, ó. Pra mim eu não bravo pra tudo. Chega aí, chega aí, bris. Chega aí, bris. Você gostou de fazer stories, agora você vai ter que gostar de ajudar. Vamo embora, vamo embora. Vamo aí. Dá uma resinha, dá uma resinha, dá uma resinha. Vamo segurar o cavalo aqui, ó. Vamo segurar o cavalo aqui, ó. Chega aí, senhor. Chega aí, senhor. Cavalo aqui na minha frente, pô. Cuidado do meu carro aí, ô, bombeiro. Cuidado do meu carro aí, ô, bombeiro. Eita, meu Deus do céu. Nós vamos ficar ponhando o cavalo aqui, ó, que você vai conseguir pegar o cavalo aqui, ó. Censa aí, bombeiro. Censa aí, bombeiro. Aí, bombeiro. Aí, bombeiro. Aí, bombeiro. Eita, meu Deus do céu. Possa vira, pô, pô, pô. Vai, 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 vai. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Arrasta, 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 arrasta. Eita, calma aí. Tá me derrubando aqui. Eita, caiu o cavalo. Ei, meu Deus do céu. O cara vai chorar, vai morrer ali do coração. Dá a resinha, dá a resinha, abaixa a pá. Dá a resinha, abaixa a pá. Dá a resinha, abaixa a pá. O cavalo caiu aqui, ó. O cavalo caiu aqui, ó. Ei, meu Deus do céu. O dono do cavalo deve estar morrendo do coração aqui, coitado. A menina fazendo história ali, ó. Aí, ó, aí, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Agora vem. Baixou a pá, baixou a pá? Aí, vem agora. Aí, vem. Jogazinho. Vem, 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 vem. Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar. Eita, mano. Eita, mano. Esse cavalo tá pesado, mano. A cabeça tá com a boa. Pode vir, pode vir. Pode vir que ele tá subindo. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Isso. Pode vir. Aê, levanta. Calma aí, nós. Nós estamos aqui em cima. Aê, caramba. Aê, pegou o cavalo. Pegou o cavalo. Correu aqui, rapaz. Eita, mano. Pula aí, pula aí, rapaz. Sai daí. Pegou o cavalinho ali, ó. Boa, boa, boa. Pode levar, pode levar. Pode levar agora. Eita, rapaz. Ajudamos. Fizemos nossa boa ação. Fizemos nossa boa ação. Vambora, rapaziada. Vambora. Vambora. Que loucura. Ó, quase o cara me gostou da minha. Olha aqui, meu. O cara deixou dois dedos aqui. Dois dedos do meu carro aqui, velho. Ô, mano. Na moral, olha aqui, ó. Consegui pegar o cavalo, parça. Olha aí, ó. Ah, você é blindão mesmo, hein, parceiro. Olha. Mas ele é tão forte, TJ. Ele é, ele é. E outra. Tá solteiro ainda, viu? Tá solteiro ainda, o bricho. Tá solteiro. Olha aí, você achou, Fabi, para aí. Ah, não, não. Mas eu não estou à procura de alguém, não, TJ, entendeu? Entendi, entendi. Como eu te falei, eu mudei, entendeu? Entendi. Eu sou uma nova mulher, uma outra pessoa. Eu não sou a mesma de antes, entendeu? Não, entendi. É que, voltando a falar, naquela época lá que eu fui fazer uma serenata pra você, que a gente terminou, tava o Alisson e o Duque, entendeu? Não é disso, não. Eles que me emprestaram o violão, pô. É porque eu não tô lembrando só pra ver que as pessoas mudam, né, mano? Ele mudou também, o Duque, não é só você, não. Você mudou completamente, posso dizer, 100%, entendeu? Sim, sim, faz tempo também, né? Tem anos já isso, entendeu? É verdade, verdade. Mas vamos lá, vamos lá pra faculdade, que a gente já tá atrasado, já. Vamos embora, vamos. Caraca, aí, tamo chegando aí, ó. Deixa eu ver, a galera tá ali atrás aqui. Deixa eu ver o fim. E aí, rapaziada, tá no escutei? O que é o meu nome, meu irmão? Tá chegando aqui já, mano. Esse carro tá muito lindo mesmo, viu? Eu acho que é um dos melhores carros que eu já não tenho em toda a minha vida. Tá bruto, não tá, não? O cara colocou alguma coisa que ele tá gritando. O carro tá gritando, pô. Deixa eu estacionar aqui. Ô, 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 christian, você falou que queria ser meu amigo. Parece que você tá me dando uns molezinhos. Vou falar a verdade pra tu. Pelo amor de Deus, eu tô falando que ficou muito lindo até, eu. Ó, fala a verdade pra tu, fala a verdade pra tu. Acho que você tá me dando uns molezinhos, pô. Ó, Adriano. Eu prometi. Isso. O que é o outro? Adriano. Tu me chamou? Qual que faz ideia? É, você mesmo. Faça o favor aqui. Ih, rapaz. Vou dar uma advertência aqui porque você chegou cantando pneu, cantando... Cortando de giro aí, beleza? Ih, rapaz, ó. É, cê sabe onde cê infessa, né? Cadê ele, mano? Seguinte, eu vou subir ali, vou subir ali porque cê sabe, né? Ah, beleza. Cê sabe que eu não... É, vou subir ali, mano. Cortando de giro aqui não. Corre mesmo, tá? Cortando de giro aqui não, demorou? Esse cara tá tirando, velho. Esse cara já, só uma confusão, mano. E aí, Britney? Tá bom? Espero que cê não repita isso aí de novo, não. Tá com nada, rapaz. É, você acha que cê é fodão que cê tá usando esse negocinho assim, velho? Fodão, não, entendeu? Eu sou embaixador da faculdade, você tem que respeitar, velho? Não, demorou isso mesmo. Ô, seu neguinho, vem cá que você também vai ganhar. Você fala com ele, hein, rapaz. Ele vai pagar de racista aqui pra cima deles ali, rapaz. Não é racista, não, rapaz. Ó se você me chamar de branquinho, velho. É, se liga ali, ó. Ah, passa de mim, rapaz. Eu não tenho medo de você, não. Vambora, 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 vambora aí. Tá caminhada, ó. Fica ligeiro aí, ó, vacinal. Tá caminhada aí, ó, vacinal. Olha aqui, ó. Toma. Ai, rapaz. Vou te chamar de novo pra tu ver o que vai acontecer. Você quer que eu te expulsa da faculdade? Eu tenho esse poder. Ah, é? Eu falo com o diretor, tu vai ver. Ai, ai, ai. Tem paciência pra isso, não? Todo dia a mesma coisa. E aí, tem que até alguém me seguir. Ô, e aí, Brid? Tá me seguindo, parece que você arranja confusão, hein? Não, não. Tem que botar ordem nessa faculdade. Esses meninos se acham demais. Ai. Ô, peraí. Cheguei aqui. Eu vi que você chegou com eles lá. Você tava lá junto com o bobão lá? Exatamente. Olha, vou logo avisando pra você. Tá saindo tudo como planejado, entendeu? Ele tá caindo feito um patinho na armadilha, viu? Sério? Tá dando certo o plano? Tô te falando. Ó, só vou te explicar o que aconteceu. Outro dia, eu fiquei sabendo que a Duda ia lá na casa dele, entendeu? Eu fui pra lá só de biquíni e fio dental, entendeu? Fiz o maior sonho pra ela. Ela saiu de lá pistola de raiva, viu? É isso aí, Britney. Mas, ó, a gente tem que... Presta atenção. A gente tem que procurar e fazer outra coisa. Alguma outra coisa mais pesada, entendeu? Tá na hora de a gente colocar as coisas mais pra frente. O que você acha? Eu concordo plenamente com você, entendeu? É isso aí que eu quero. Eu quero que a gente consiga estragar ao máximo a vida desse cara. Porque ele é muito abusado e eu não levo desaforo pra casa não, entendeu? Exatamente. Ele vai pagar caro, viu? Por tudo que ele fez. Com certeza. Com certeza. Com certeza. O que eu ia falar? Tava até com saudade, entendeu? Daquele lance que eles tinham, blá, blá, blá. Mas só que esses... Ah, só que agora eu tenho namorado, né? Ah, fode isso, fode isso, velho. Cê não quer mais porque cê tem namorado. Aquele cara lá, cê sabe, né? Aquele cara lá é o maior arrombado. Na moral. Ai, nada. Foi com você. Comigo ele é um amor. Mas aí, você deve tá pegando todo mundo agora, né? Por que que eu estaria pegando todo mundo? Tá doidona? Ué, porque a Duda tá se envolvendo, né? Com um cara milionário. Quê? Ué, cê não ficou sabendo? Como assim, pô? Que cara milionário? Que eu não tô sabendo não, pô. Eu fiquei sabendo que ela tava com um cara aí. Mas eu não sabia que ele era milionário, não. Ai, ele tem muito dinheiro, tesada. Ele é dono de boate. Ixi, velho. Ele mora ali embaixo, ali naquela rua lá de baixo, sabe? Da professora Tati. Ah, eu sei onde é a rua da professora Tati. Ela tá se envolvendo com esse cara, então? Ah, o outro dia eu passei e vi ela na boate dele dançando, doidona. Ixi, velho. Caraca, que merda, mano. Beleza, então. Beleza, então. Eu vou pra aula, beleza? Vou pra aula. Tá bem, tchau. Tchau. Caraca, velho. A Duda tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Na moral, velho. Pera aí, deixa eu ligar pra uma oreca aqui. Rapidão, velho. Deixa eu ligar pra ele aqui, velho. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. E aí, moreca. E aí, doidão. Mano, deixa eu te falar. Você veio pra faculdade já? Rapaz, olha pra baixo agora. Calma aí, velho. Tá chegando aqui? Ah, beleza, beleza. Deixa eu te falar, mano. Nem desliga o carro, não. Nem desliga o carro, não, mano. Oxi. Vamos matar a aula. Vamos matar a aula que eu tenho uma parada pra resolver, tá ligado? Tá doido matar a aula, pô. Na moral, na moral, na moral. Deixa eu desligar aqui, deixa eu desligar aqui. Aí, doidão. Ô, doidão. Que loucura de parada de coisa a aula, pô. Tá doido? Tem uma parada pra resolver, doido. Entra no carro aí, doido. Entra no carro aí, doido. Não, não, não. Vou pegar meu carro aqui, ó. Faz o seguinte, mano. Vira o carro aí pra gente sair logo. Vira o carro pra gente sair. Eu tenho que resolver uma parada ali, mano. Sabe lá a casa da Tati, onde a gente foi aquele dia? Tô ligado. É lá naquela rua lá, mano. É lá naquela rua lá. Vamo lá, vamo lá. Caraca, que merda, velho. Na moral, eu não acredito que tá acontecendo isso, não. Quem é esse cara, mano? Deixa eu acelerar aqui, velho. É por aqui, mano. É por aqui. É, a rua da Tati é essa aqui, não é? É, acho que é. Mas é aqui, mano. Caraca, é só o carro. Você vê a doido. Você vê a doido. Você vê, sei lá, mano. Qualquer coisa aí, mano. Você para aí, tá ligado? Não, tá bom, tá bom. Eita, pô. Friu o carro aqui. Caraca, velho. O que foi? O que foi? Dá uma um pouquinho de ré. Vou encostar aqui. Essa casa aí da frente? É, pô. Essa aqui que tem a pedra aí, ó. Na esquerda aí que tem uma placa zona aí. Essa aí mesmo, velho. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, mano. Encosta aí, encosta aí, encosta aí. Ô, duidão, pera aí. Baixa, 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 baixa. Quem tá ali? A Duda? A Duda tá aí, pô. O TJ, calma aí, velho. Ela não tá sozinha, não, Duda. Ela não tá sozinha, não. Ela tá com cara minha, amor. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, Duda. Pelo amor de Deus, né, Duda? Você não vai lá na boate, não, pô. Já vai ser hoje, entendeu? Hoje vai ser a festa fantasia, pô. Eu te falei. Ai, eu não sei. Vai dar muito trabalho. Eu tenho que procurar ainda roupa, essas coisas fantasinhas. Duda, Duda, Duda. Se você quiser, eu mando lá pra sua casa uma fantasia, entendeu? A fantasia que tu quiser, eu mando lá pra sua casa. Qual o seu tamanho? Seu tamanho deve ser 36, né? Com esse corpinho aí, deve ser 36. Eu vou mandar, vou mandar. Olha, você para, viu? Como é que você sabe que eu tenho... Nossa, você é muito bom mesmo. Você já olhou e você sabe meu tamanho. Sabe, né? A gente descobre as coisas, mas eu vou te mandar uma fantasia que você vai se amarrar, entendeu? Se amarrar mesmo. Eu chamo na sua casa. Eu passo o endereço aí, passo o endereço aí. Qualquer coisa eu levo até pessoalmente. Tô ficando tentada. Eu não sei se eu aceito. Eu não sei, meu Deus. Olha... Duda, você tá solteiro, entendeu? Esquece aquele cara lá que você falou como é o nome dele. Esquece ele, entendeu? Esquece ele, entendeu? Esquece ele. Aproveita a vida, entendeu? Aproveita a vida. É isso que você tem razão, mas... Ai, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Olha, vamos fazer o seguinte. Depois eu vejo direitinho se vai dar pra eu ir, entendeu? Eu tenho muita coisa pra fazer hoje, tá bom? Entendi, entendi, entendi. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha, não é querendo ser incomoda não, mas... Eu posso usar o banheiro da sua casa, por favor? Pode ir lá, pode ir lá. Pode ficar à vontade. Fica aonde? Fica aonde aqui dentro? Vai ali pela piscina ali que fica mais fácil. Você vai entrar na primeira porta embaixo, tá ligado? Vai ter o banheiro à sua direita. Tá bom, eu tô indo lá. Com licença, viu? Tá, vai lá. Eita, mulher. Rapaz, sua mulher tá demais, viu? E aí, doidão? E aí, doidão? E aí, doidão o que, rapaz? Tá arrumando aí, velho? Que essa menina aí? Não tô arrumando nada não, doido. Não tô arrumando nada não. Por quê? Algum problema aí? Rapaz, o negócio é o seguinte, doido. Vou falar contigo. Vou falar contigo só uma vez. Essa mulher aí, doidão, ela é minha ex-namorada, entendeu? Só que a gente não terminou não, doidão. A gente não terminou... Não terminou por completo não. Se você vir pagar de gostosão aí só porque você é rico, tá ligado? Você vai ver o que eu vou arrumar contigo, mano. Rapaz, mete o pé da minha propriedade, velho. Mete o pé da minha propriedade que vai ser melhor produtora. Vambora, 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 vambora. Deixa isso de lado. Vambora, 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 vambora. Deixa isso aí. Depois eu resolvi isso. Olha isso aí. Desculpa aí, rapaz. Desculpa aí. Tá tudo, TJ? Como é que tu vai encarar o cara assim, pô? Tá louco, velho? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Não ganha mais nada, TJ. É doido, tu nem conhece esse cara, pô. Trocando ideia, pô. O que que tem, velho? Deixa ele coisar, velho. Não tem mais nada com a dura, velho. Vambora, 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 mano. Tô ficando só o veneno, tô ficando só o veneno, mano. Não mete um pouco, não, velho. Nossa. Tchau, tchau.